Sagashimono, sagashini yukunosa Contra os abusos do judiciário e contra a lei aprovada pelos bolsonaristas e sancionada pelo presidente Lula que criminaliza piadas vamos aprovar a lei da liberdade de expressão A lei que vai garantir o seu direito de criticar principalmente político e figura pública que vai garantir que você possa criticar leis, instituições serviço público, serviço privado, pessoas públicas enfim, garantir o direito constitucional dessa vez regulamentado na letra da lei vamos falar sobre esse projeto logo depois que você se inscrever no canal que você clicar no sininho para receber as notificações que você entrar no nosso zap zap, nos nossos grupos de zap lá tem o que? tem demência? tem ações para você me ajudar a barrar os projetos do PT aqui em Brasília tem o que também? tem campeonato de debate, tem sorteio de livro tem um monte de... tem sorteio não tem concurso, né? porque agora a Caixa vem aqui e me prende Caixa Econômica Federal, se eu falo que tem sorteio não tem concurso para você receber livros gratuitamente também tem o canal Catagames aí para você que quer se inscrever e ver nossas lives nossa, uma máquina de matar e se inscrever, claro, na Twitch entrar na nossa Twitch, dar aquele sub, dar aquela força bom, vamos lá o que é a lei, meus amigos? a lei a lei é um quadro um quadro que delimita onde na vida real o juiz pode pintar até onde o juiz pode pintar pode aplicar no caso concreto as peculiaridades, porque a lei ela tem que ser genérica e abstrata por quê? porque a lei é incapaz de prever tudo o que acontece na vida real tudo o que acontece no dia a dia por isso nós temos juízes os juízes aplicam aquilo que a lei diz de acordo com as peculiaridades dos casos da vida real muito bem o que que tem acontecido? a gente coloca um quadrinho assim para o judiciário o judiciário vai lá e faz um grafite do cobra lá, pinta o teto da capela cistina então a gente tem que delimitar bem eu disse isso por quê? porque eu já começo com a minha lei dizendo é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato que é o que a nossa constituição diz repito em lei a manifestação do pensamento compreende a difusão de ideias e críticas por qualquer meio então falei na rua falei num caixote na praça da Sé falei numa rede social falei numa televisão falei no jornal a manifestação do pensamento compreende ou seja a barca inclui toda a forma de difusão de espalhar ideia ou crítica em especial inciso primeiro críticas ao regime político as leis e decisões judiciais as políticas públicas e as pessoas que ocupam qualquer posição na estrutura do Estado foi tratado mal por um servidor público tem todo o direito de dizer que foi tratado mal e de criticar o servidor público que te tratou mal quer criticar um político? quer descer o pau no político? você tem o direito de descer o pau no político ai que delícia eu escolhi ser figura pública eu escolhi disputar a eleição não foi meu vizinho não foi minha mãe apesar dela e o resto da minha família sofrerem consequências por causa da repercussão e etc mas eu escolhi o artista escolheu ser artista o ator escolheu ser ator o famoso escolheu ser famoso salvo algumas exceções mas a figura pública se enregra especialmente quem tem mandato escolheu ser figura pública a jurisprudência ou seja as decisões do poder judiciário já entendem que o direito a honra que todo cidadão tem ele é menor ele é mitigado quando você é uma figura pública porque você se expõe então você está mais suscetível a críticas e eu estou colocando isso em lei para deixar muito claro críticas à conduta pessoal de quem quer que seja expressões de humor e sátira críticas ao serviço público ou à atividade privada sabe o que tem acontecido? tem gente que vai num lugar vai num restaurante por exemplo aí faz um vídeo falando gente fui no restaurante fui maltratado etc e tal aí o restaurante entra na justiça contra aquela pessoa e ganha isso é uma loucura se eu vou no restaurante se eu sei lá se a minha internet é um lixo eu critico a empresa abertamente eu não tenho esse direito? eu não tenho esse direito? ah não mas a via correta é você entrar com uma ação judicial para exigir a reparação pelos danos causados pelo restaurante o cara não quer perder tempo entrando com uma ação no restaurante que ele foi maltratado que a comida estava ruim ele simplesmente não quer mais ir e quer falar para os amigos dele não irem ele está dando uma recomendação hoje não hoje isso é processado por isso críticas contra políticos deputados senadores vereadores deputados estaduais presidentes da república meu Deus todo dia milhões de pessoas xingam o presidente da república independentemente de quem ele seja todos os dias milhões de pessoas xingam prefeitos governadores principalmente quem ocupa cargo majoritário que governa por causa de uma prestação de serviço público de roubalheira por aí vai e sempre foi permitido eu odeio eu odeio você Bolsonaro eu odeio eu te odeio eu quero que você eu odeio você eu odeio você quando as críticas chegaram no poder judiciário e no ministério público que aí o judiciário falou opa gente não criticar ministro do supremo não dá uma cadeia contra político sempre foi aceito e deve ser aceito que o político é político ele tá lá representando a sociedade é como se ele fosse um advogado que tem uma procuração pra representar todas aquelas pessoas que votaram nele se este advogado está prestando um mau serviço o representado tem todo o direito de criticá-lo o judiciário representa a população? não mas o judiciário faz parte do pacto social que é a nossa constituição que é legitimada pelo poder popular apesar de não ter mandato o poder do ministério público e do judiciário vem do povo pois repetindo a constituição todo poder emana do povo não só o poder de quem tem mandato e é eleito pelo povo mas os não eleitos também dos servidores públicos que prestam concurso público também dos ministros do supremo tribunal federal também dos procuradores e promotores também por isso eles também tem que ser criticados e deve haver o direito de eles serem criticados sim artigo 4º nenhum órgão administrativo poderá julgar o acerto ou desacerto de críticas ou pensamento aqui é muito clara o que que eu tô atacando eu tô atacando o ministério da verdade e regulamentação de imprensa porque o âmbito administrativo é o âmbito do poder executivo que não é o do judiciário e não é o do legislativo é quando por exemplo você discute com a receita federal você discute com a fazenda se você deve um tributo ou não você tá tendo um conflito administrativo com o poder executivo o que eu tô dizendo aqui o poder executivo não pode dizer se a crítica tá acertada tá desacertada tá de acordo ou não tá de acordo com a lei não é papel do executivo por isso não pode ter ministério da verdade por isso não pode ter tribunal administrativo pra julgar o que sai na imprensa que é o que está na regulamentação de imprensa do Franklin Martins que mandou durante o governo Dilma foi derrotado antes mesmo de ser apresentado e que o Lula quer voltar agora vamos lá todas as pessoas físicas ou jurídicas bem como qualquer órgão da estrutura do estado ou qualquer ideia são passíveis de crítica as pessoas que ocupam qualquer tipo de cargo público ou que pela sua atividade habitual estejam sujeitos a atenção midiática por conta de atividade intelectual profissional ou artística estão especialmente sujeitas a críticas e a elas só vai ser devido a indenização de fato se tiver um crime cometido contra elas então aqui você está falando que pode descer o pau em político isso significa que eu posso falar que ele cometeu um crime sem ele não ter cometido não aí quem está cometendo crime é você calúnia eu não posso imputar uma falsa conduta criminosa a alguém aí você está destruindo a vida de uma pessoa criando uma mentira que pode inclusive levar essa pessoa a ser presa injustamente aí é crime e aqui eu entro também um pouco no âmbito das redes sociais porque tem a censura pública e tem a censura privada mas tem rede social que estabelece política pública política pública que estabelece política interna de moderação de conteúdo e só aplica de um lado aplica de maneira enviesada não dá direito a recurso então a gente trata aqui também da censura privada as redes sociais poderão ter moderação claro exercida por pessoas físicas ou de maneira automática inteligência artificial que em regra tira pornografia tira pedagogia tira tráfico de drogas mas geralmente a inteligência artificial identifica muito rapidamente esse tipo de coisa né a decisão que prejudicar o usuário deverá ser fundamentada de forma objetiva apontando-se a política que foi violada ou seja você fez uma postagem a rede social tirou sua postagem do ar precisa estar especificado né porque hoje o que que a maior parte das redes sociais é porque hoje o que que a maior parte das redes sociais faz o que que a maior parte das redes sociais faz porque na verdade o sujeito da frase é maior parte não é a rede sociais tranquilo gente muito fácil muito sossegado simplesmente tira do ar o conteúdo e fala esse conteúdo viola as diretrizes da comunidade mas peraí eu preciso saber o que eu disse que violou as políticas da comunidade e qual política foi violada se não eu tô simplesmente sendo censurado é isso meus amigos peço muito a ajuda de vocês pra aprimorar né esta lei como vocês sabem é você que acompanha o meu canal se apresentou o projeto de lei aí tem um relator o relator dá o texto final da lei né esse é meu texto inicial sugestões melhorias né vamos ampliar a liberdade de expressão e garantir o direito da liberdade de expressão no nosso país que está sendo veementemente atacado pelo governo Lula pelo poder judiciário